Argel Amancio Venâncio, ele que perdeu o controle do caminhão Volvo aí ó, com placa de pitanga por volta das 14 horas e 30 minutos e acabou capotando aí uma curva. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local do acidente. A ocorrência pessoal foi atendida pela Polícia Rodoviária de Siqueira Campos, Defesa Civil e a Polícia Civil também esteve presente lá. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacarezinho. Algumas horas antes foi registrado outro acidente na região de Siqueira Campos onde aí um veículo Volkswagen, modelo Gol, uma caminhoneta Nissan, modelo Frontier e um caminhão F4000 todos com placa de Venceslaubrais colidiram no KM278 da PR092 próximo ao trevo de acesso ao Salto de Tararé, no bairro Boa Vista. Uma mulher de 63 anos foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos mas graças a Deus sem risco à vida. As fotos, gente, foram enviadas para o nosso WhatsApp da NPTV você está vendo com exclusividade aí o estrago que ficou, tá? A matéria, gente, as informações são do Antônio Marques, certo? Que mandou aqui para a gente aqui na NPTV.